Qual que é a campanha do Grêmio no segundo turno? Quinto colocado. Quarto? Quinto colocado. Com a derrota sábado, que é com a quinta. Era quarto. Entrou como quarto. Mas e a Draga que foi o primeiro turno, tia? Sim. Aquele rema, 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 rema e não muda de página. Eu vejo uma briga muito grande contra o rebaixamento. Uma briga... E vai ser briga de facão, como se diz na Santa Rosa. Eu acho que um grande pode cair. Joga pra gente a classificação na tela enquanto a gente conversa. Pode seguir, Argel. O Atlético Parnaense também é grande. Centenário do Atlético. O Atlético tá um avião assim, ó. Em queda livre. E outra coisa, já aconteceu com o Lúcio Gonzalez lá no Ceará. Quando ele era treinador do Ceará na Série B. Quase que ele cai com o Ceará. Salvou. O Lúcio era assistente de quem, Vini? Do Cudê. Nem fala. Mas assim, o Grêmio não jogou mal contra o Inter. Não é uma coisa... O Grêmio não foi desprezível. Não foi tipo o Grêmio contra o Criciúma. O que ficou muito exposto no Grenal é que o Inter funciona. Tanto que assim... O Inter tem um plano. Tudo que o Argel falou, por exemplo... O cara na arquibancada, ele não tem esse mesmo poder de análise, tá? Mas trazendo um relato de arquibancada, é assim. O torcedor na arquibancada, ele sabia que a qualquer momento o Inter faria o gol. O torcedor era uma tensão de Grenal, mas não era uma tensão do tipo... Ah, o time não consegue. Era uma tensão boa. Tem uma tensão boa no estádio que é quando o time funciona. Sabe quem fez isso ontem, Vini? O Palmeiras fez com o Juventude. Sim, tava claro que ele ia ganhar o jogo. O Palmeiras, ele falava assim... Não, não, vamos ganhar o jogo. Daí o Juventude lá empatava. Tá, só pra dar um gostinho pra vocês. 2x1. Aí o Juventude, 2x2. Tá, tá bom. Ele ia lá, 3x2. Aí o Juventude, 4x2. Aí, tá, vou tentar mais um. 4x3. Sabe, ele jogava quando ele queria. A tensão nessa, o torcedor tava assim, Argel. Mas que momento vai sair o gol? Isso. E daí tá... Será que não vai sair, mas a gente tá... Mas tá funcionando. Mas era questão de tempo. Controle de jogo, era questão de tempo. Eu acho legal essa expressão, controle de jogo. Que ficou muito claro pra todo mundo. Deixa eu contar uma historinha rápida. Na semana passada, eu fui buscar alguns gols de clássico, né? E eu peguei um gol de março de 94. Inter 1, Grêmio 0, gol marcado pelo Argel. Tu fez gol em Grenal, Argel? Era uma falta batida pelo Daniel Farsol, não foi? Dos namorados. Isso. E aí o Argel desvia, faz o gol. 1 a 0, Argel Fux. Ah, ganhou o jogo em casa, então. Contou. Você tem que ver a festa depois do jogo. Contou o duplo, o melhor veio depois. É, legal. Muito bom. Legal, legal. Seguinte, Marco. O Inter, ele tem mais nove jogos ainda, né? Tem um jogo atrasado contra o Flamengo na próxima quarta-feira, sem cessa, né? Na outra quarta-feira, confronto diretíssimo, né? Por uma vaga. Claro que o Flamengo muito mais pensando em Copa, né? Agora, afinal, com o Atlético Mineiro. Mas o Inter tendo esse enfrentamento. Bom, pela projeção, e aí eu vou entrando aqui para tentar ser bem didático, como a gente consegue prever o futuro, né? Em termos de números. Ou a gente pode prever o futuro. Aí, uma salvação. Ou a gente pode palpitar, chutar, chutou, acertou, previu, né? Cartomante, pode chegar no cartomante, né? E numa mãe de lá. Márcia sensitiva, que está na moda. Márcia sensitiva. Márcia sensitiva. É isso. Ou projeção e probabilidade. E aí, pela projeção, a gente busca entender o cenário que a tabela de classificação do brasileiro mostra e também pegar o histórico do Brasileirão. E a partir desses números, tu consegue projetar o que pode ser lá na frente. Então, a partir do desempenho dos clubes, nesse momento, a realidade que o Brasileirão nos mostra é um time que quer ser G4, que quer uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem, ele tem que chegar entre 66 e 68 pontos, né? Então, o Inter, no momento, com 49, tendo mais nove jogos em disputa, ele tem que somar 19 pontos. O Inter tem Atlético Mineiro fora, Flamengo, Criciúma e Fluminense em casa, na sequência, três partidas em casa. Três jogos em casa? Três jogos em casa, porque tem o Flamengo atrasado e mais duas partidas já previstas em casa que ele tinha antes. Mas pode isso, Kek? Pois é, pode isso. A tabela é boa, né? Repite, como diria o seu Enio, quem faz a tabela é o time. Se o time ganha, a tabela é boa. Se o time não ganha, a tabela é ruim. Se o Enio Andrade dizia isso. Se o Enio Andrade, que Deus o tenha, eu falava isso. A tabela é boa quando o time ganha. Quando o time não ganha, a tabela não é boa. A gente já tá aqui, ah, Criciúma, ah! Ó o trauma. Chamava de carnê. Quem faz o carnê. Então, Atlético Mineiro fora agora sábado. Daí, Flamengo, Criciúma e Fluminense em casa. Três partidas no estádio Beira Rio. Vasco fora. Bragantino em casa. Flamengo mais uma vez, só que daí fora. Botafogo em casa e Fortaleza fora na última rodada. Percebam. Os últimos três jogos são contra os times que hoje estão no G4. É, mas... Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Fala de novo, por favor, Bertoncelo, porque não tem nenhum jogo fácil. É. Porque tem ali os brigando em G4, desesperados. Tem Fluminense, Criciúma. Certo. E depois tem os que estão brigando lá em cima. E o Criciúma em casa. Ah, é fácil. O Criciúma pegou o Botafogo semana passada no Maracanã. O Criciúma ganhou do Grêmio em casa. Espero que faça o mesmo. É, eu acho que esse jogo do Grêmio com o Criciúma foi um jogo que desnorteou um pouco o Grêmio, né? Nossa. Porque todo mundo cantava uma vitória. É, isso. Uma coisa de perder para o Atlético Mineiro. Que sirva de exemplo contra o Atlético Mineiro em casa. Perder para o Atlético Mineiro em casa. Ah, o 3x2. O 3x2. Beleza. Mas aí tu vai jogar contra o Criciúma. Um jogador expulso. É, uma história. Isso. Um adversário direto. Esse jogo aí balançou a estrutura do Grêmio. perde um pouco a confiança. É. Então assim, Marcos. Se o Inter conseguir confirmar o fator beira-rio, pode esquecer os jogos fora. Você falou, Gartoncelo. O Grêmio vai para a Libertadores. O Grêmio vai para a Libertadores. Vaga direta. Vaga direta. Em 30, é isso? Em 30. É. Em 27. Em 27. Em 27. São 27. O Inter disputa quantos pontos em casa? 1, 2, 3, 4, 5. 6 vitórias e 1 empate. 15 pontos em casa. 6 vitórias. 36, 18, mais 1 empate, 19. 6 vitórias e 1 empate. Em 9 jogos. Em 9 jogos. É bastante. É bastante. Isso é 75. Mas essa é a projeção G4, né? G4. Ah, se a gente for falar em G6, o Inter está muito dentro. Precisaria de mais de 13 pontos. Porque pela projeção atual, quem tiver o time que chegar a 62 pontos ao final deste Brasileirão, garante uma vaga pelo menos indireta para a Libertadores. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, melhor ainda vai para o G5, né? E se o Botafogo ganhar a Libertadores, até o sexto colocado vai. É isso aí mesmo. A gente faz isso. Sim, porque tem que fazer, né? A gente também tem uma pessoa que faz isso, né? E isso é importantíssimo. No Campeonato Brasileiro, compara as edições, né, Borto Ancelo? Isso. E esse é o tipo de coisa que acontece na sala do técnico, né? Não é no vestiário. Sim. Tu vai lá, recebe o cara que faz a probabilidade. Se fala um número... Precisamos de quanto. Se fala, por exemplo, em rebaixamento, o número mágico de 45. Isso. Sim. Vamos falar disso também. Mas já se salvou com 41. Não. E agora é o nosso próximo assunto. E se eu não me engano, Borto Ancelo, 40? Se eu não me engano. Os pontos corridos, 40 já chegou hoje. O Argel treinava o Ceará em 2019. Isso aí. Tá vendo? E o Ceará não caiu com 39 pontos. 39 pontos. O Cruzeiro foi o décimo sétimo colocado, foi rebaixado com 36 pontos. Olha a pontuação baixíssima que estava. São exceções, né? São exceções. São exceções. Coríntias como um balizador. E até tem uma discrepância na tabela, porque o Atlético Paranaense, que é o décimo oitavo colocado, tem dois jogos a menos em relação aos outros. Exatamente. Então, a gente pega... O Itali com 28 jogos. Exatamente. Ele é o décimo oitavo, tem 31 pontos. Exatamente. Então, temos o Corinthians com 32 e o Atlético Paranaense com 31. Percebam, o Vitória também tem 32 pontos e não está caindo pelos critérios. Para a projeção, é importante pegar um ponto acima disso. Porque, puxa vida, chegar na última rodada e não cair por critérios é complicado, né? Então, é melhor ter uma margem de erro, né? Não, frio da barriga não. O nome é cagaço. É cagaço. Então, uma margem de erro pegando o Fluminense como um parâmetro. Mas vale para quem fica, né? Vale, vale, vale. Para quem cai, vale. 42, 43 pontos hoje para não cair. O Grêmio tem mais oito jogos ainda. São eles. Goiâniense em casa. Copa do Mundo. Esse é um jogo fundamental. Duas partidas fora. Fluminense e Palmeiras, na sequência. Fluminense é um confronto direto também. É. Juventude em casa. Tem que ganhar. Copa do Mundo. Confronto direto também. Cruzeiro fora. Chato. Chato. São Paulo em casa. Chato também, mas tem que ganhar. E as últimas duas partidas contra Vitória, No Barradão e Corinthians aqui em Portugal. Hoje a projeção para não cair é... 42, 43 pontos trabalhando com essa pontuação. Precisa de sete pontos, então... Ganha. Sim. Eu, na condição de marcar. São duas e duas e um empate. A situação do Grêmio é muito tranquila. Tem que ser muito incompleto. Isso. Vamos prever o futuro. Vamos lá. Agora, Argel, C.C. Última rodada, Grêmio e Corinthians para decidir quem fica no campeonato. Não, tá louco, Argel. Não, tá louco. Mas eu vou de visitante. Imagina. Eu vou de visitante. Imagina. Nesse caso, tu torce para quem? Imagina. E sabe que o Grêmio rebaixou o Corinthians. Rebaixou em 2007. Em 2007. Tem umas contas para pagar. Era o Mano Menezes. Mano Menezes. Mano Menezes. E o Mano Menezes rebaixa o Corinthians e vai para o Corinthians. E no mês seguinte vai para o Corinthians. Se é 42 pontos, ganha do Atlético e ganha do Juventude, vai a 41. É, falta mais um empate. A Inês é morta. É verdade que a reta final, ainda mais com esses times, tá? Com vitória, com o Corinthians, com o Atlético Paranense, com o Fluminense, talvez a projeção aumente na parte final. Chega a 44, 45 pontos. Então é importante para o Grêmio chegar ao número mágico dos 45 pontos. Fazer mais 10 pontos aí em 8 jogos. Mais rápido possível. Fica com uma margem de erro boa, sabe? E tem essa questão. Se teve a exceção do Ceará, que não caiu com 39 pontos, e o Cruzeiro caiu com 36, tem a exceção também do Coritiba, em 2009, que fez 45 pontos e caiu. Foi aquele ano em que o Flamengo foi campeão com uma pontuação muito baixa, 67 pontos, brigou com o Inter até o final. É, 2009, né? E o Fluminense, com o Fred, com o Cuca, fez aquela arrancada espetacular que não caiu. Inacreditável, sim, no segundo turno. E aí, na última rodada, empatou com o Coritiba, não caiu. E o Coritiba com 45 pontos caiu. Não, 46 pontos ainda não caiu. Se não me engano, é aquele ano que tem aquela coisa lamentável no Couto Pereira. Tem uma invasão, uma pancadaria. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí